Música Homens e mulheres comuns Fazendo coisas extraordinárias Como pode ser? Como são capazes de escrever Uma história de pensões e vitórias Nas maiores lutas É dentro da forralha Tente Música Música Ok, graças a Deus Por mais um programa A Paz no Seu Lá Um programa de realização do Ministério da Igreja Deus é Espírito Eu sou o missionário Francisco de Oliveira Pastor Presidente do Centro da Igreja Deus é Espírito Hoje o nosso programa é muito, muito mesmo especial Especial por quê? Porque comemoramos o dia de hoje O nascimento do Senhor Jesus Então é muito importante A Bíblia não fala data Mas a Bíblia, nós sabemos que Foi um grande dia de vitória Onde Deus mostrou Os anjos celestiais Louvaram a Deus E hoje eu estou ao lado Do nosso irmão e amigo Pastor É... Doutor Dinaldo Como ele já está vestido Nessa festa de brancas aí, né Não é... Não vai partir isso não, né Não é porque você Não é conseguir estar ali O dedo dos irmãos Fazer tratamento Mas tudo bem Pastor Dinaldo É o seu presente de Natal A gente lhe trazia aqui A programação da Igreja Deus é Espírito E agora a gente recebe uma saudação A paz do Senhor Para o Senhor e sua família E todos os irmãos que estão assistindo E o que você diz Como é que se sente Esta alegria de estar com o Senhor Deus abençoe Agora fale para os nossos irmãos É um prazer É um prazer muito grande Pastor Oliveira Da Igreja Deus é Espírito E tenho recebido muito carinho De vocês lá É um prazer muito grande mesmo Recebê-lo aqui E desejar a todos vocês Que estão nos vendo Que esse dia seja um dia De muitas comemorações De muita felicidade E que Deus possa abençoar O lar de vocês Conforme diz o programa Ok E está no ar então O seu nosso programa Nosso abraço antecipadamente Mas daqui a pouco Eu volto com a palavra de Deus Que realmente é mais importante Para todos nós Em nome de Jesus Também chegando o final de ano Estamos profetizando Benção na sua casa Na sua vida Porque é o ano todo Só temos Na realidade Se eu resumisse Hoje sempre seria Uma palavra de gratidão Pastor Somos muito gratos Por tudo que Deus Nos deu Estudando Naturalmente E claro Desejando que 2024 Vai ser muito melhor Amém Porque se nós vamos voltar Melhor ainda Vamos trabalhando em nome do Senhor Jesus Cristo Deixo fora Você vai lá com o nosso Claudinho Que eu não digo quantos anos Nós trabalhamos juntos Claudinho Nosso cinematografista Que realmente Trabalhamos juntos Na TVC E outros TV também Em nome de Jesus Estamos aqui com o nosso irmão Como eu falei Doutor Dinaldo Pastor Dinaldo Também E que na realidade Ele vai falar um pouquinho Como é que o seu irmão faz Se procurar aqui O seu consultório O que que não é Já vimos o nome aqui É É Estúdio do sorriso Então você sai sorrindo Tem período que eu não sorria muito não Quero para ninguém ver meus dentes Sabe Porque agora não Agora não Já está melhor Está certo Em nome de Jesus Mas eu gostaria que o senhor Saudasse os irmãos E falasse um pouquinho Do seu consultório aqui Bom Nós estamos aqui Situados aqui Próximo Na esquina Com a Ponte Vieira Ponte Vieira com a Silva Pauletti A de referência é essa A Silva Pauletti Número 3265 Na Ponte Vieira 1189 Então bem na esquina mesmo No bloco Bloco A A loja 10 Para quem quiser nos procurar O que vai colocar aí também É Bota aqui O telefone é É 85 997 80 956 Se vocês quiserem nos procurar Nós estamos aqui à vontade Nós fazemos diversos tipos de tratamentos aqui Tratamentos dentários Tratamento de ronco Apneia Tratamento de ATM E implantes Canal Muitas coisas aqui Que estiverem incomodando Vocês podem nos procurar Ok Muito bem Então E graças a Deus Os irmãos orem Também Em nome de Jesus Por esse trabalho E outros demais irmãos Para a glória de Deus Esse é o trabalho da igreja Também é servir Aos irmãos A abençoar Em nome do Senhor Em nome do Senhor e Salvador Jesus Para 2024 Se assim Deus o permitir Então nós vamos orar Em nome de Jesus Convido a você agora A parar um pouco E buscar a presença de Deus Em nome de Jesus Ore com mim Senhor Deus Pai do nosso Senhor Jesus Acima de tudo Senhor Sou grato a Ti Pelas bênçãos da Amara Por tudo que o Senhor tem feito Senhor O Senhor tem me dado Nesse ano de 2023 Meu Deus Eu sou grato pela minha família Eu intercedo por todos Meus familiares Por toda a família E adiando da igreja evangélica Deus é Espírito Senhor Dê saúde Guarda teu povo do mal Senhor Meu Deus Põe um anjo Põe um anjo Na porta de cada irmão Guardando o Senhor Nos malfazejos Dos ladrões Dos imaginais Senhor Converta essas pessoas E liberta pela graça de Deus Meu Deus Eu oro também agora Pelas pessoas que estão Nos hospitais Nos presídios Ah Senhor Quantas pessoas oprimidas Cansadas Quantas sem saber o que fazer Quantos jovens Senhor Meu Deus Envia o Espírito Santo E onde agora Está com essa imagem Deus possa tocar E abençoar essa pessoa Para a glória do teu nome Abençoa todos os pastores Da igreja de Deus é Espírito E todos os que faz Os membros da igreja Nos abençoa Senhor Derrama teu Espírito Santo E eu profetizo Benção neste lado Saúde e paz E sou grato Senhor Usa teu servo agora Uma oração Em nome de Jesus Amém Santo Deus Junto conosco Pai Abençoando Senhor Deus Sobretudo Brasil Paz em querido Essa cidade querida Chamada Fortaleza Senhor Deus Cada lar Paz em querido Que recebe Senhor Deus Essa oração Que elas possam Estar sendo Senhor Deus Cheias Paz em querido Que tu possas Paz em querido Vince a Deus De uma forma Tremenda Poderosa Paz em querido Ímpar Paz em querido E derramar Paz em querido Sobre essas pessoas Uma avalanche De bênção Pai Para a honra e glória Do teu nome Pai Nós te pedimos E já te agradecemos Porque nós cremos No teu poder E na sua unção Muito obrigado Senhor Em nome de Jesus Cristo Amém Senhor Amém Deus abençoe vocês E Aguardo você na igreja Hoje mesmo Você pode dizer Hoje é um pouco mais cedo Mas nós estamos ali Na nossa sede Coloca nosso endereço aí também Por favor Em nome de Jesus E a partir das 5 horas Vamos ser um pouco mais cedo Para liberar as pessoas Para a família Nós trabalhamos muito Aí é uma família A igreja evangélica De Deus no Espírito É uma família Então vai meu abraço A paz do Senhor Para todos Em nome de Jesus E se Deus me permitir No próximo estado de semana Estamos de volta Com mais um programa A paz do Senhor Amém Amém Homens e mulheres comuns Fazendo coisas extraordinárias Como pode ser Como são capazes de escrever Uma história De pensãos e vitórias Nas maiores lutas Ou dentro da formada Atende 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 Legenda por Sônia Ruberti